Toma a minha vida, prostrado em teu altar Toma a minha vida, venho te entregar Toma a minha vida, prostrado em teu altar Toma a minha vida, venho te entregar Cada canção que eu cantar Cada palavra que eu disser Meus pensamentos e ações Meus sonhos, minhas intenções Sejam pra ti honrar, Senhor E te adorar com todo amor Rendo a ti meu coração Toma a minha vida, prostrado em teu altar Toma a minha vida, prostrado em teu altar Cada canção que eu cantar Cada palavra que eu disser Meus pensamentos e ações Meus sonhos, minhas intenções Sejam pra ti honrar, Senhor E te adorar com todo amor Vendo a ti meu coração Tudo o que sou Amém 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 Amém